Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento vertical. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com uma velocidade de módulo igual a 30 metros por segundo. Indique quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Despreze os efeitos de atrito sobre o movimento do projétil e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a ideia da questão é o seguinte. Imagine lá que a gente tem um determinado prédio. Esse prédio está aqui. Aí, o que ele falou? Dessa altura aqui, por exemplo, ele lançou um corpo para cima, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O que aconteceu? O objeto atingiu uma altura máxima e, depois, ele caiu. E atingiu a calçada com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, o que está acontecendo? Eu sei que o tempo total vai ser igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Então, primeiro, eu vou calcular o tempo de subida. Eu sei que, na altura máxima, a velocidade final dele é zero. Então, a gente pode dizer assim, V igual a V zero mais AT. Com um pequeno cuidado, como o movimento de subida está sendo orientado para cima, o valor da gravidade é negativo. Por quê? Porque a velocidade da bola está diminuindo até zero. Entendeu? Então, vai ficar assim, zero é igual a 10 menos 10T, porque a aceleração é da gravidade e tem sinal negativo. Então, eu sei que T vai ser 10 dividido por 10. Isso vai me dar 1 segundo. Então, eu sei que o tempo de subida é 1 segundo. Agora, eu vou fazer o tempo de descida. Para o tempo de descida, a gente sabe que se a velocidade no ponto mais alto é zero, eu vou tratar também como queda livre. Então, a velocidade, quando a bola está caindo, é queda livre. E para eu calcular o tempo de descida, V igual a V zero mais AT. Então, ela atingiu a calçada com 30 metros por segundo, a inicial é zero. Como aqui o movimento está orientado para baixo, é o movimento acelerado. Então, a gravidade tem sinal positivo de 10 metros por segundo ao quadrado. Por isso que aqui eu vou botar mais 10T. Então, eu sei que T vai ser 30 divididos por 10. O T vai ser igual a 3 segundos. Então, o que eu descobri? Que ela demora 1 segundo para subir e 3 segundos para descer. Então, o meu tempo total vai ser o quê? 1 segundo na subida com 3 na descida. Ou seja, ele demora 4 segundos no total. Por isso que a resposta está na letra D. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.